Estamos chegando na reta final da nossa entrevista, você falou em milhares de reais, 4.500 reais num disco E todo mundo sabe da sua paixão pelo vinho, tanto que ele está apresentando Ele é o apresentador do Além do Vinho no canal Sabor e Arte Agora ele pergunta, você é um expert em vinho? Tem você, tem até a galera, você vai fazendo a visita na adega das pessoas, vai abrindo vinhos incríveis Agora pergunta de um bruta mole, olha Essa é a minha adega Essa é a sua adega? Só aqueles vinhos Petrus ali é o valor desse estúdio aqui, tá gente? Esse Petrus ali Qual foi o vinho? Mas eu vou dizer a você o que acontece Vai, vai Quando o pessoal da diretoria da Band, eu posso falar, né? A Bandeirantes É lógico, nossa querida Band Pois é, então quando a diretoria da Band veio aqui em casa Disseram, olharam, olharam a adega, aquela coisa toda Que eu ia gravar no estúdio, né? Da Bandeirantes, que era aqui no Morumbi também, que é pertinho Aí uma diretora chegou e disse, aliás, que é a diretora, vice-presidente Chegou e disse, Rônio, o que que você é de a gente gravar o programa aqui na sua adega? Era tudo o que eu queria ouvir Mas aí eu disse, vou pensar E o pensamento demorou três segundos Maravilhoso Então eu faço o programa Não preciso sair de casa O trânsito de São Paulo, você já sabe como é Se bem que é, está aqui do lado da minha casa Mas faço o programa em casa e com o maior prazer Não é um programa exatamente sobre vinhos É um programa sobre humanidades Porque eu falo de cultura, eu falo de, sei lá, geografia, história Artes plásticas, eu falo de tudo Só que o leitmotiv da história é o vinho Então, claro, que a gente fala de vinho também Mas sempre uma entrevista Ou com um sommelier muito conhecido De um lado, que é no segundo bloco do programa E no primeiro, sempre um artista que gosta de vinho Está dando certo, muito certo Não, e eu tenho uma curiosidade Ok, é humanizado, ok, são vinhos Eu sou um expert em sangue de boi Adoro esse vinho Nossa Sangue de boi Sangue de boi Agora eu lhe pergunto de maneira muito específica Assim que eu sou muito curioso Porque eu já vi vários leilões, gente Tem leilão de garrafa de vinho Que vale milhões de dólares Vinhos de não sei quem Qual foi o vinho? Sempre precisa entrar na propriedade do vinho Mas qual foi o vinho mais caro Que você já teve a chance de experimentar? E me conte qual foi a experiência O sabor Qual foi, Rony? Qual o valor de um vinho absurdamente caro Que você já teve o prazer de experimentar? Bom, eu experimentei junto com um grupo de marconfraria Um vinho de 1945 A safra de 1945 É o Van de la Victoire Quer dizer, o vinho da vitória É um Chateau-Bouton Rockschild Que foi lançado Quando os aliados ganharam a Segunda Guerra Mundial Tem um V, inclusive O V da vitória e tal Esse foi um vinho que Talvez o mais caro que eu tenha tomado Tomei um outro também Tomei um ponto de 1862 Mas desculpa, avaliado em quanto Mais ou menos um vinho desse? Eu acredito que hoje O Van de la Victoire Deve estar custando em torno de 250 mil dólares É... Peraí, peraí 250 mil... Vamos botar 200 Nossa 200 vem 5 200 vem 5 Quanto que dá, gente? Faz a conta humanas Um milhão Um milhão de reais Por um vinho Menino, chega a minha pessoa Esse aí pra você Depois que beber sem fio O dedo na goela Bota ele de volta Pra beber de novo Meu Deus do céu Eu outro dia Não quis comprar um vinho De 40 reais Pra chegar a cara Agora vai a minha opinião Ah, vai Agora vai a minha opinião Claro que num grupo desse Cada um tomou um dedinho É lógico O dono da garrafa Era multimilionário E quis comemorar Porque ele tinha realizado Um grande negócio e tal E era um amigo meu Quem tem amigo rico Não morre pagão Tudo bem Eu sei Mas acontece que Esse vinho estava Perfeito Depois de, sei lá 70 anos 60 e poucos anos Foi até faz algum tempo Todo vinho Na minha visão Todo vinho Acima de 100 dólares É caro Quem disse isso Não fui eu Foi o nosso guru Que é o Robert Parker Que é o maior Degustador de vida do mundo Tem o livro Tem tudo Acima de 100 dólares É caro Você pagar Numa garrafa Daquele Um chateau petróleo Por exemplo Que você viu Que tem um monte lá Pagar uma fortuna dessa É uma afronta A pobreza Cansei de ir A várias degustações Às cegas E que grandes vinhos Maravilhosos Que custam Milhares de dólares Não Não valem O que o outro Do novo mundo Pode proporcionar Eles perdem Na degustação Às cegas Então você vai tomar Rótulo Ou vai tomar um vinho Uma salva de palmas Isso também é muito discutido Estou amanhã Mandando uma garrafa De Cantina da Serra Para ele Que eu gostei Da humildade É isso aí A gente tem que valorizar Uau O que o outro É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.